Cat, como é participar do Mastermind do Thiago Finch? Você acha que isso fez crescer? E que você ganhou mais autoridade? Eu acho que foi um atalho mesmo, entendeu? Porque o networking que eu tenho ali me conectou com pessoas que a qualquer momento, o que eu precisar, eu consigo ali. Tanto que eu tenho uma assessoria, hoje em dia, por trás, que são top players muito grandes no mercado, que eu consegui por lá, entendeu? A ponte veio de lá. Então, com certeza, o investimento que eu fiz foi muito pouco para o tanto de retorno que eu já tive. Quanto custava o Gold Age? Eu faço parte dos dois Masterminds dele. O Empire e o Gold Age. Eu paguei R$50 mil no Gold Age para entrar e R$12 mil no Empire. Porém, eu acho que já subiu o Gold Age. Acho que está R$25 mil, não sei o valor. Está R$60 mil. Então, te deu autoridade, fez você crescer? E te deu certo, né? Ajudou, ajudou. Com certeza. Então, está respondida aí. Hoje em dia, você tem uma equipe, né? Tem. Como que funciona a sua organização na equipe? Eu tenho uma equipe... Quando eu iniciei no meu treinamento, eu falo que a equipe... Tanto que eu lancei uma mentoria sobre isso. Porque as pessoas têm dificuldade de delegar. Eu tenho muita dificuldade. Eu sou muito perfeccionista. Então, para eu delegar uma função minha, foi muito difícil. Só que foi preciso, entendeu? Então, depois que eu tive equipe, eu fazia muito dinheiro sozinha. Meu último mês como afiliada, eu fiz R$275 mil. Só que no meu primeiro mês do treinamento, com a equipe, a gente bateu tipo um milhão de faturamento. Foram R$640,00... R$670,00 líquido ali, entendeu? Então, a equipe, para mim, a organização, a equipe, mudou totalmente o meu jogo. E eles falam, são peças principais do meu negócio. Como você cresceu tão rápido, de forma orgânica, no Instagram? Eu acho que eu cresci por conta dos resultados. E como eu falei no outro podcast, eu fazia muito... Eu marcava muitos tops players com o meu resultado. Então, daí as pessoas me recompartilhavam. E daí também comecei a fazer muitas lives, onde as pessoas tiravam print e foi organicamente crescendo. Então, está respondido aí com muita clareza, né? O que te faz relaxar quando você está cansada mentalmente? Que isso acontece, né? Acontece, mas... Eu falo que o próprio trabalho... O mono entrante... O mono é curtinho. Todo mundo fica feliz. Plim, 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 plim. Dinheiro entrando. É uma coisa muito doida, né? Porque por mais que a gente faça ali... Tenha os seus altos e baixos, né? Não é todo dia que a gente está 100%. Só que a gente precisa fazer. Hoje em dia eu tenho uma... Não é só o meu negócio. Eu tenho uma... Como que eu vou dizer? Eu tenho que estar ali presente, né? Então, hoje em dia eu tenho um compromisso, né? Com as pessoas. Então, eu sempre tenho que estar ali. E mesmo assim, se a gente... A gente acorda num dia mal, a gente tem que fazer acontecer. De qualquer forma. Então, responde mais uma, né? Hoje em dia, né? Onde é a sua maior fonte de renda? Minha maior fonte de renda hoje em dia é com o meu treinamento, né? Que eu vendo o meu próprio treinamento. Hoje em dia é a minha maior fonte de renda. Vendo alguns produtos, como afiliada, encapsulado e tudo mais, né? De alguns players no mercado. Eventos também. Sempre me chamo pra vender por conta do networking, né? Da autoridade que você tem. Da autoridade. Então, vem daí. Das vendas de produtos digitais e físicos. Então, vamos lá.